Ayrton Javi Moraes de Oliveira tinha um ano e quatro meses. O corpo dele foi encontrado neste córrego que fica nos fundos da casa dos pais. O córrego onde o corpo dessa criança foi encontrado fica a 100 ou 200 metros de distância aqui da casa. É só descer por esse caminho. Todos os dias, várias crianças aqui da região vão para lá tomar banho, mas sempre com supervisão de um adulto. Neste dia, Lucas, o pai da criança, foi para lá sem dar nenhum tipo de explicação. Horas depois, entrou em contato com a família, dizendo que estava na delegacia se entregando e que eles deveriam chamar o corpo de bombeiros. Ele se entregou lá e falou que ligou, disse que era para chamar o bombeiro, a polícia e o ML, que o neném caiu do braço dele dentro da água. Mas eu creio que não foi isso, que caiu dele, ele enforcou primeiro o neném. Eu creio que foi isso. Os bombeiros chegaram pela manhã. Duas horas depois, encontraram um menino, já sem vida. É um córrego irregular e tem algumas partes mais profundas, outras partes mais rasas. A criança foi encontrada em um poço de mais ou menos 1,5m, 1,30m de profundidade. Características de afogamento. Características de afogamento. A gente não pode afirmar a causa, isso é só a polícia técnica científica, por meio da perícia, mas as características de afogamento. A mãe de Ayrton tem 16 anos. Lucas, o pai, tem 24. A família diz que as agressões eram constantes e que neste dia ele estava muito alterado. Ele ficou muito, muito assim, nervoso. Aí ela tacou uma latinha de cerveja no rosto dele e foi a hora que ele revidou. Jogou ela no chão, pisou nela, saiu rastando ela. Aí chegou aqui, a amiga dela começou a gritar, aí chamou a polícia. Quando a amiga dela chamou a polícia, aí foi a hora que ele transtornou mais ainda, foi a hora que ele correu no quarto, pegou o neném, pegou a faca e começou a ameaçar todo mundo. Aí elas começaram a gritar, aí foi ele na janela do quarto da minha mãe e chamou minha mãe. Aí minha mãe veio pra cá, tentou tomar o neném do braço dele, ele começou a bater na minha mãe, começou a xingar. Depois dessa briga com ela, essa discussão por ciúmes, ele teria então pego a criança e falado que ninguém ficaria com ela, com a criança. Resolveu ir para o fundo da chácara, no fundo dessa chácara tem um córrego. E nesse córrego ele disse que levou a criança pra lá e acabou se afogando, acabou se envolvendo no afogamento. A tia do menino acredita que ele foi agredido antes de morrer. Machucado assim no rosto e o pescoço, como se ele tivesse enforcado e depois jogado ele no rio. Só que ele falou pra nós, nós ficamos sabendo que ele só jogou o neném no rio, mas o neném estava muito machucado. Então eu acho que ele espancou de tanta crueldade, ele espancou o neném e depois jogou no rio pra dizer que ele morreu afogado. As investigações, elas prosseguirão com o grupo de investigação de homicídio de Aparecida de Goiânia, em que novas diligências serão realizadas, acariações possivelmente, entre outras diligências, mais perícias, no intuito de esclarecer melhor os fatos e então relatar o inquérito policial ou pelo homicídio qualificado, doloso, ou talvez por um homicídio realmente culposo em virtude da falta de, pela negligência dele com relação ao cuidado com os filhos, com o filho.